Vai, 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 vai. Boa, cara. Explodindo, explodindo, explodindo. Um. Dois. Filho da p***, atenção. Três. Desgraçado. Desgraçado, desgraçado. Fih, eu sou o mito, 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 eu sou o mito desse jogo. Eu sou o mito desse jogo, viado. Eu sou o mito, eu sou o mito. Os únicos quatro caras que eu matei.